Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O Kairu pode ser encontrado no continente na parte noroeste da ilha ou nadando nas águas que os cercam. Eles são espersos em todas as costas lestes da ilha, muitas vezes sendo caçados por dios. Eles são criaturas passivas que não atacam nada. Se forem atacados tentarão fugir. Muitas vezes eles podem ser vistos em pequenas colônias compostas por um indivíduo de várias idades. Vamos ver agora o que a Helena escreveu sobre essa linda criatura pra nós. Kairuku Aikachi é uma criatura incrivelmente dócil e amigável, contudo com menos peixes. Honestamente não tenho certeza de como Kairu consegue se manter polvado nos climas mais frios da ilha com muitos predadores desrespeitando essas terras congeladas. É fraco e tem apenas um pequeno traço defensivo. Suspenso na gordura de Kairu estão partículas pequenas e densas que atuam como uma forma leve de armadura. Somando-se aos problemas do Kairu, um sobrevivente inteligente descobriu que ao refinar a gordura de Kairu concentrando as partículas nela, pode produzir uma forma natural do mesmo polímero utilizado nos processos de fabricação de tribos avançados. Isso faz com que muitas tribos cassem extensamente o Kairu como uma prática coloquialmente conhecida como Kairu Kubin. Domesticar Não há uma razão para domesticar Kairu para o combate, já que eles são inúteis. Ainda assim, os Kairus são regularmente domesticados por sua fofura e natureza amigável e pelo fato de seus corpos ficarem extremamente quentes. Ficar perto de um Kairu pode ajudar a manter um suprimente aquecido durante noites longas e duras no iceberg. Esses foram os dossiês da Helena. Quando um jovem Kairu mais de carne nobre e polímero orgânico cai dele, o uso de um taco de madeira aumentará o rendimento de polímero orgânico. Como digo pela Helena, os Kairus são excelentes formadores de polímeros orgânicos que também podem ser encontrados nas achatinhas. O Kairu tem pouca saúde e auto-propor, tornando-o muito difícil de deixar inconsciente sem matar. Um arco com qualidade de engrama ou um rifle com dados tranquilizantes são recomendados, pois o primeiro causa dano em instrumentos menores, permitindo um controle mais fácil. E o último causa um dano alto e um topor também. Uma vez atacados, todos os Kairus na área tentarão fugir, mas a sua velocidade lenta facilita acompanhá-los desde que não atingem um arco. Os Kairus são criaturas inofensivas que podem ser facilmente mortas por qualquer jogador. Eles fornecem grandes quantidades de material para uma pequena luta. Então atacá-los pode ser muito brinéfico com um jogador de qualquer rifle. Uma vez que é incapaz de revidar, qualquer batalha é puramente unilateral a favor do jogador. É possível derrubar um Kairu para domar usando flechas tranquilizantes. No entanto, a madeira garantirá um nocaute ou com um dar dos tranquilizantes. Não tente nocautear um Kairu com outro dinossauro, pois o Kairu morrerá muito rapidamente. Eles são facilmente mortos com as mãos, então qualquer coisa que cause danos maiores simplesmente tornará o processo mais rápido. Muitas vezes andar sobre eles como montaria que aplica dano por esmagamento, Hex, Espino, Giga, Bronto e etc. Lutar contra essas criaturas não é um perigo, pois elas não vão lhe oferecer a outro tipo. No entanto, devido ao clima frio no bioma da neve, é recomendado usar uma roupa contra esse frio. Certifique-se também que não persegui-los em dinos maiores que são perigosos, como os lopos. Sua maior ameaça, no entanto, é o fácil que você pode matar, terá que viver com a alma esmagadora da culpa de ter feito isso. Os Kairus são lentos e têm pouca saúde e não revidam. Matar e recolher um Kairu produzirá polímero orgânico. Surpreendentemente, as melhores ferramentas para isso são o taco de madeira. Ter um macho ou uma fêmea Kairu resulta na capacidade de criá-los produzindo um bebê que pode ser multe e recolhido polímero, também carne crua mais eficaz. Os Kairus têm ótimas caixas de armazenamento para qualquer material leve, como fibra e couro. Praticamente qualquer coisa para a qual terá uma enorme quantidade de pilhas e não deseja fazer vários contornos. Eles podem ficar em cima da sua farragem para facilitar o acesso. Kairus fazem caixas de armazenamento especificamente melhores em comparação com outros pequenos dinos com duas razões principais. Sua dieta é uma das mais fáceis de se desfazer e eles fornecem um bônus de isolamento frio, onde está perto deles, fazendo qualquer frio local da base, mas gerencial, se tem a fazer nada ativamente. Essas então foram algumas curiosidades do Kairus. Ao ficar longe de um Kairu, você vai fornecer 26 de isolamento hipotênico, que diminui com a base na distância dele, até cerca de uma fundação horizontal e uma parede vertical. O Kairu ao lado de Kairu aumentará o efeito. O Kairu é a primeira criatura no jogo a ter bebês na natureza, então é a única criatura que você poderá ver bebês andando na natureza. O nome do gênero Kairu significa mergulhador que retorna com comida em maioria. O Kairu pode ser pego em qualquer coisa que tenha capacidade de carregar, beijo, em inglês adolescente ou adulto. O Donde afirma que caçar Kairu é uma prática chamada Kairu Kumbi. Essa é provavelmente uma referência satírica ao Kumbi de focas, que é caçar de focas por peles e gorduras sem que eles lutem, porque ambos os animais são pequenos gordurazos e encontrados em clima frio. Khaikachi e ao mesmo tempo o nome da espécie e tipo do gênero Kairu. Todos os animais do jogo compartilham apenas um nome genérico com suas contrapartes da vida real. Desde a versão 241, a melhor maneira de movê-los é pegá-lo com suas mãos e jogá-lo, mas você não poderá segurar uma ferramenta ou arma para fazer isso. Se você domar um adolescente Kairu ou um Kairu selvagem mais jovem, você não poderá dar imprinte contra o cronômico que terminará. O Kairu são criaturas capazes de usar capacete, igual os gigantopitecos e anuíriopitecos. Usar um capacete é um passo para trás dentro da máscara facial no capacete. Os pinguins do mundo real respiram ar e prendem a respiração debaixo d'água, mas o Kairu do ar que não usa este oxigênio. Vamos ao breventes, então essas foram algumas curiosidades sobre o Kairu, ou também conhecido como o Pinguim do Arc Mobile. E uma curiosidade que eu já lá ia me esquecendo, o Kairu foi adicionado no Arc Mobile na versão 1.0, na atualização que teve 24 de maio de 2018. Então essas aí foram todas as curiosidades que você precisava saber sobre o Kairu. Esqueci de alguma? Deixe nos comentários aí que eu vou estar lendo sobre o Ventes. Espero que vocês tenham gostado então de tudo sobre o Kairu, e também aproveito aqui para pedir para vocês aquele like, já se inscreveu no canal se não for inscrito, para não perder nenhum vídeo. Kairu, 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 Kairu.